Isso que é lobo, lobo! Olá pessoas, aqui é o Suárez e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E desta vez vou dar continuidade para essa novela chamada O Clone, que nunca deveria ter acabado. O que, enfim, levou o Dr. Obieri? Não, na verdade não é isso. Bem que eu queria que fosse a continuação do Clone, mas na verdade eu vou falar da continuação dessa tensão que está acontecendo no mundo, entre Estados Unidos, Rússia. O mundo está todo tenso, as pessoas estão falando que estão vivendo aí a Guerra Fria 2.0, então é disso que eu vou falar hoje. Nesse novo capítulo dessa confusão toda que se tornou o planeta Terra, Vladimir Putin cansou de explodir coisas no videogame e agora está explodindo coisas no espaço. Apesar que eu não consigo imaginar o Vladimir Putin jogando videogame, né? Eu consigo imaginar ele matando o urso no braço. Pois bem, o Reino Unido está acusando a Rússia de disparar contra seu próprio satélite. A acusação foi feita pelo Reino Unido e, segundo eles, a Rússia estaria testando aí sua capacidade bélica espacial. Quem faz a acusação é o Harvard Smith, vice-marechal do Ministério da Defesa do Reino Unido, e ele acusou o governo russo de testar, em um dos seus satélites, o lançamento de um projétil com características de uma arma. E ele segue dizendo que ações como essa ameaçam o uso pacífico do espaço e tem o risco de ocasionar conflitos que podem comprometer o uso de satélites e sistemas espaciais dos quais o mundo depende. Ele conclui dizendo que pedimos à Rússia que evite outros testes deste tipo e continue trabalhando de forma construtiva com o Reino Unido e outros parceiros para incentivar o comportamento responsável no espaço. Aparentemente, se o espaço fosse uma festa, a Rússia seria aquele tio bêbado inconveniente que depois que enche a cara sai enchendo o saco e todo mundo esbarrando naquele e fazendo brincadeira sem graça com aquele, aquela coisa. Bom, eu bêbado sou aquele bêbado chorão, então não enche o saco de ninguém, fico no meu canto chorando sobre as mazelas do mundo. Mas enfim, notícias como essa fazem os analistas, os cientistas políticos especularem se haverá uma guerra espacial, uma guerra no espaço, já que o Reino Unido seria o terceiro país a fazer esse tipo de acusação contra a Rússia de uso inatropiado de satélites. No começo do ano, os Estados Unidos tinham reclamado dos russos porque esse mesmo satélite aí dessa notícia que eu estou lendo pra vocês passou muito perto, perto demais, assim, até quase tirando tinta do satélite americano. Na ocasião, o general Jay Raymond, que chefia o Comando Espacial dos Estados Unidos, afirmou que a Rússia vem tentando colocar em risco os recursos espaciais norte-americanos e de aliados, por meio de testes com uma arma espacial. E na época, como sempre, a Rússia falou que essas acusações são infundadas, são caluniosas, que absurdo! Eu fico imaginando o quão divertido deve ser a sala de controle de satélites russos, né? Eles estão lá sentados, lá controlando os satélites e ficam lá, olha lá, tá passando perto do americano, vai, se aproxima, vai, dá um tiro, dá um tiro! Outro país que está com o pé atrás com esse satélite pimpão russo é a França. Eles também acusaram desse satélite ter se aproximado muito de um satélite deles, fazendo eles até pensarem que ele estaria interceptando comunicação, informações sigilosas desses satélites. E esse tipo de comportamento proveniente dos russos forçou a França a criar uma estratégia de defesa espacial. A França estaria se preparando para garantir seu território no espaço... Espaço de quem? E também de desenvolver armas de autodefesa contra os russos ou qualquer outro país que inventar de peitar os franceses. Aí você deve estar se perguntando que tipo de arma que esse satélite russo está usando, né? Mísseis? Sei lá, raios lasers? Bom, é raios lasers, mas não bem aquele raios lasers que vocês viam nos filmes do Star Wars. No espaço é usado lasers de frequência de micro-ondas, que podem ser utilizados para desativar os satélites de países inimigos. Agora vamos imaginar que realmente aconteça uma guerra espacial, né? Os Star Wars do mundo real. O que isso ia trazer de malefícios para a sua vida? Bom, num mundo tão conectado como esse em qual a gente vive, esse mundo maluco que estamos vivendo, seria um caos. Pois além dos satélites militares de inteligência e etc., também tem os satélites de comunicação, telefonia e assim por diante. Também tem os serviços de localização. Você não ia conseguir pedir um Uber e ia ficar perdido que nem barato em tiroteio. Não, segue tiroteio invertido. Tô igual o Chapolin invertendo os ditados. Também até pagamento de cartão de crédito ia ficar complicado sem satélites para nos ajudar. Então é um assunto sério, né? Parece engraçado falar de guerra nas estrelas, da guerra no espaço, mas é uma coisa bem complicada se ela começar a ganhar uma escalada maior. Vai lembrar que a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido, faz parte aí dos 100 países, ou mais 100 países, eu não lembro agora, que assinaram um tratado que visa o uso do espaço com fins de pesquisa e pacíficos. Mas enfim, se você quiser mais informações sobre o que vai dar essa maluquice toda dos russos no espaço, aí se inscreve no canal, porque sempre que tiver informações novas eu vou trazer pra vocês. E vai lembrar que já está à venda meu novo livro, Onde Estaremos em 2200. Se você gosta de mísseis, tudo bem, que é aqueles que levam as pessoas para o espaço para fazer pesquisas pacíficas, como o tratado pede, né? Esse tratado aí dos 100 países, compre o meu livro que você vai gostar bastante desse tempo que eu tô abordando aqui. Até me atrapalhei todo. Nesse livro eu faço um apanhado de tudo que foi a exploração espacial desde o lançamento do primeiro foguete, falo dos ônibus espaciais, falo das missões Apolo, também falo das missões da SpaceX, as missões atuais, e quais seriam os planos da NASA, SpaceX, aos cosmos, dos russos malucos para daqui a 50, 200, 300 anos do futuro. Será que iremos sair da Terra? Será que iremos explodir o planeta? Eu falo isso e outros assuntos desse livro que tá bem bacana. E para comprar, tem link aqui embaixo na descrição. E por falar em Guerra nas Estrelas, eu fiz um vídeo bem bacana em parceria com o pessoal do AstroTubers, onde a gente detonou Star Wars. Não, na verdade a gente não detonou, a gente só falou das inverdades que a série coloca ali, como o som no espaço, todos os planetes aparentar ter a mesma massa, e entre outras coisas também, obviamente, falamos mal do último filme. Então o vídeo ficou bem bacana e tem link aqui embaixo na descrição para você assistir, beleza pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!